A mensagem é a mensagem agora, que quem não está com o sinal digital, está recebendo, quem continua assistindo a gente, que está nos vendo nesse momento, está preparado com o sinal digital 93% para a nossa população, para a nossa região. Os outros oradores terão que se adaptar com o sinal, com o sinal, com uma nova divisão. Boa noite a todos, até amanhã. Você agora é digital. Fabrinha Poblada.